Evo 2, vai ser obtido por aliados. Postil ou abatido? Mas ele tá bem em cima, mano. Ele vai tá marcando, quer ver? Puta merda, ele deixou a Claymore. Cara, aquele jato é novo. Cara, esse jato é novo, esse... Que milagre é esse? Cê viu o milagre? Ai... Até que ainda vive, DX. Mas até quando? Não sei o que eu aperto com o meu controle, mano. Vamos ver se ele passa aqui. É, o jato que joga umas bombas. Tipo, ele parece... Ele parece aquele vante avançado. Ah, veio no último update? Eu nem sabia. Nossa! Tô apertando os comandos, tudo errado, mano. Quando você entrar, você tenta entrar nesse servidor aqui, Maikinho. Esse aqui tá lutadaço, mano. Eu gostava da PP2000. Ela é boa, mano. Roubada. Tem que ver se eu sei jogar ele, né? De novo a... Arrumar tudo e a cagar tudo. E a cagar... Nossa, tá todo mundo aqui dentro. Ah, porra. Eu não ia saber o que... BF4 desde a época do Play 3, mano. Paguei... Tem até The Sims, eu tenho. The Sims 4. Porra. Três cumprimentos. Vai jogar? Porra, mano. Porra, mano. Fazer familinha. Não, velho. Minha família tá grande, velho. Três neném pra eu cuidar aqui. É, foda. Os caras... Nossa, tá todo mundo aqui dentro. Tem que começar mais a usar o hipfire, mano. Eu quase não uso. Eu só coloco mais precisão na arma. É, precisão porra nenhuma, né? Recarregando. Vai dar, vai dar, vai dar. Time, adentra a bandeirola, time. Fodeu. Tá em cima, eu acho. Puxa em cima, time. Esse jogo será que reconhece o controle? No PC? Não sei. Ah, mentira. Será que reconhece? Desculpa. Duas horas não têm a arma de volta. Vai acabar. Vejo as armas não têm a arma. Já será que esse jogo das armas não têm? Aqui, vai acabar. Mas vai acabar. É o 9. Aqui, o final. Tem que pegar a arma? Isso. Acabou.